Pega a visão, uma vez me disseram, eles vão fazer de tudo pra ser você Se for preciso vão te derrubar pra se levantar Mas quem te protege não dorme E sua luz, só o impossível pode abar É o igão, é o igão na voz DJ da West no toque Quase conseguiram me atrasar Mas meu Deus é grande o que ele deu Ninguém vai me tirar E aí menor é melhor parar pra pensar Porque se nós pegar roubando na quebrada Ninguém vai perdoar, faz seu corre honestamente Independente, seja decente Roubando o trabalhador, tá atrasando muita gente Delinquente, vem se aprende Que a chapa é quente Ao invés de atrasar os outros, procurar abrir sua mente Mano, tá mais de um papo no secão, mano Nossa, perguntei a desesperar E aí menor, parar pra pensar, mano Cê acha que vai chegar onde que essas ideias? Vai pro seu progresso Vai pro seu progresso que você também vai ter sua moto, tá ligado? Não precisa tirar de quem trabalhou o ano inteiro e ainda tem um livro pra pagar Ou você acata a visão Ou a vida de papéis já foi encontrada Levaram a minha conquista Mas foi encontrada No lote da favela jogada na mata Ó pro CV que fita Na minha quebrada Mas essa moto é pra ser minha Tá abençoada Mas levaram a minha conquista Mas foi encontrada No lote da favela jogada na mata Ó pro CV que fita Na minha quebrada Mas essa moto é pra ser minha Tá abençoada Mas levaram a minha conquista Mas foi encontrada No lote da favela jogada na mata Ó pro CV que fita Na minha quebrada Mas essa moto é pra ser minha Tá abençoada Mas essa moto é pra ser minha Tá abençoada Mas essa moto é pra ser minha DJ da Oeste no toque Levaram a minha conquista Mas foi encontrada No lote da favela jogada na mata Ó pro CV que fita Na minha quebrada Mas essa moto é pra ser minha Tá abençoada Mas levaram a minha conquista Mas foi encontrada No lote da favela jogada na mata Ó pro CV que fita Na minha quebrada Mas essa moto é pra ser minha Tá abençoada Mas levaram a minha conquista Mas foi encontrada No lote da favela jogada na mata Ó pro CV que fita Na minha quebrada Mas essa moto é pra ser minha Tá abençoada Mas essa moto é pra ser minha Tá abençoada Mas essa moto é pra ser minha É, 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 é Amém.